Oi, antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o like, porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Sério, deu muito trabalho. Eu gostaria de lembrar vocês que a gente tá quase alcançando a marca de 100 mil inscritos. Então se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever. E vamos pro vídeo. É que nesse caso bandidos estão morrendo, a maioria apurada aqui do coração. Mas algo está errado, acho que tenho culpado, preciso de mães pistas pra investigação. Meu nome é L, pra mim nada é impossível, é um super detetive sem praça solução. Nosso jogo começa, é uma guerra de gênios, tenho que ser cuidadoso nessa minha missão. Boto um presidiário que já está condenado pra que ele se passe por mim na televisão. Então você consegue matar, só lendo o meu nome quer dizer que tem um grande poder em suas mãos. Essa imagem só foi transmitida na região, canta agora eu sei que Kira mora no Japão. Mas eu sou um detetive, meu trabalho é solucional. E esse caso eu vou desventar, todos irão ver. E eu sou a justiça, você tira essas vidas. Kira, eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te achar. Bravo desse mundo, a justiça me escolheu. Pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Kira, nem diga quem é você, chuta e só eu vou te achar e te prender. Eu sou o maior detetive. Analisando os horários dessas mortes, você consegue controlar como e quando elas vão morrer. Light e a gama e as pistas que eu encontro só me levam justamente pra você. Um agente do FBI morreu te investigando o que você tem a dizer. Você tinha 3% de chances de ser o Kira, agora essas chances acabaram de crescer. Te algemei comigo, agora é só a gente. Não vai matar, não importa o quanto tente. Sinto que estou com o Kira na minha frente. Mas não tenho provas o suficiente. O novo Kira apareceu. Light, eu descobri que era sua namorada. O governo esprendeu. E mesmo assim a matança não para. Mas eu sou um detetive. Eu sou um detetive. Vou trabalhar, solucionar. Solucionar. E esse caso vou desventar. Todos irão ver. E eu sou a justiça. Você tira essas vidas. Eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te achar. Pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu. Pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Que é a rir. Nem diga quem é você. Justiça. Eu vou te achar e te prender. Eu sou ela. O maior detetive do mundo vai te achar. O maior detetive do mundo vai te achar. O maior detetive do mundo vai te achar. Então, Xenita, misa, existência é só escrever o nome da pessoa no caderno que ela morre. Se eu juntar os fatos, não, não pode ser. Eu nunca errei na minha vida. Esse erro pode causar minha morte. O light sempre foi o que irá. A misa sempre foi o que irá. Droga, descobri, tarde demais. Meus olhos estão pesados, eu caí no chão. Light você vai pagar. Depois que eu morrer, outros detetives virão. O que irá pagar. E até a próxima.